Quero uma palavra que mostre o meu valor Quero uma palavra para iluminar o meu caminho A palavra-chave Presta atenção O que eu vou dizer para vocês Maldito é o homem que confia no outro homem Você vai ter muitos sonhos Muitos projetos Todo mundo vai dizer que está contigo Todo mundo vai te encorajar Todo mundo vai te dar força Mas na hora de ajudar meu amigo Na hora de estender a mão Muitas destas pessoas Vão te virar as costas Moral da história Muita gente Não está a alcançar as suas vitórias Porque está a confiar os seus sonhos Nas mãos dos outros Você vai ter o trabalho Está a confiar no teu tio que é diretor Está a confiar no teu antigo colega que é ministro Está a confiar no sei quem que é teu tio Que é não sei quem Escuta meu amigo Luta Luta Você Confia em Deus Confia nos seus objetivos E vá em frente Se você esperar das pessoas Você vai se decepcionar Porque na hora em que você mais precisa Há muita gente que te vira as costas Por isso Pegue nos seus objetivos Pegue nos seus sonhos Vá em frente Se as pessoas que estão à tua volta Te ajudarem Bem-vindo ajuda Mas se não ajudarem também Você vai continuar a correr Atrás do teu objetivo Esta é a melhor forma De você ser feliz E alcançar vitórias na sua vida Vá em frente Acredite no teu potencial Vá atrás do teu sonho Não espera Das pessoas As pessoas também estão preocupadas com a sua vida Se elas ajudarem São bem-vindos Se não ajudar A força que Deus colocou em ti Vai te dar a vitória Vai te dar a conquista Vá em frente Que Deus ilumine o Moçambique Quero uma palavra Que mostre o meu valor Quero uma palavra Para iluminar o meu caminho A palavra-chave A palavra-chave A palavra-chave Obrigado.